Muito bem, eu sou Wesley e se você está aqui, provavelmente você quer saber como funciona a Storyflix pelo lado de dentro como se você tivesse comprado já o pacote de Stories animados eu vou compartilhar minha tela para mostrar essa belezura da Storyflix então eu estou compartilhando ela, aqui já é a visão já que um consumidor que adquiriu seu acesso recebe é uma área de membros totalmente customizável, desde o login e senha onde a pessoa pode acompanhar as atualizações, por exemplo, as promoções aqui a atualização que a gente tem, por exemplo, dessa semana é referente ao dia dos namorados então você clicando em cima desse banner animado que aparece aqui, você já pode ver o modelo você pode assistir ele antes de baixar, olha só, você pode ver ele e você gostando, você já pode vir para o tutorial de edição o tutorial de edição já é específico somente para esses Stories então cada Story tem um específico mostrando como edita olha só, eu vou ensinar passo a passo como trocar foto, texto, música enfim, você não precisa ter conhecimento e aqui embaixo, logicamente, já está o projeto para editar onde você vai ter que baixar e editar no After Effects mas a tua próxima pergunta pode ser mas eu não tenho After Effects olha só, na própria área de membros da Storyflix você vai poder navegar aqui e ver vários segmentos que são atualizados semanalmente então a gente vai alimentando conforme o tempo vai passando mais de oficina, mais de academia aqui são alguns módulos iniciais que a gente indica que começam por aqui por quê? porque nesse módulo 1, olha só, você já vai receber o programa aqui para o Windows então aqui na lateral eu vou te ensinar como instalar e já vou mandar ele aqui para vocês bem simples, como você baixa e instala a mesma coisa do resto dos programas para a Mac também os plugins e extensões, olha que legal todos os plugins e extensões que você precisa os módulos de bônus, tudo que você vai receber de bônus beleza, bem bacana mesmo um mini curso completo para você evoluir mais nessa área e também nosso módulo de lives mas ainda voltando para a página principal aqui eu quero mostrar para vocês o resto dos segmentos que tem e olha que bacana os boxes de perguntas, você pode navegar aqui pela lateral os stories de shows e eventos, você pode navegar aqui também barbearia é a mesma coisa dia das mães, olha aqui o dia dos namorados que a gente viu ali bastou você querer ver um deles, é muito simples olha só, eu quero ver esse aqui de bebida visualizar, ele já vai abrir aqui em ver o modelo eu posso assistir o modelo aqui antes de baixar beleza, é esse modelo que eu quero aí sim venho para o tutorial de edição e agora é só ver como edita esse projeto baixar ele aqui alguns projetos até estão com as fontes já para você baixar e você tem acesso vitalício então pessoal, essa é a nossa Storyflix também tem uma área de promoções muito importante por exemplo, a gente vai estar sorteando estamos com uma ação de sortear um Asus Gamer aqui então isso é exclusividade para quem está participando da nossa área de membros e somente quem está ali dentro que pode participar e receber o acesso a estar participando dessa ação e entre outras ações que também vão estar passando aqui nos nossos banners principais que é feito justamente para que você fique inteirado além do nosso grupo no Telegram beleza pessoal, espero que tenham gostado dessa experiência e agora sim que você sabe o que tem lá dentro e o que você vai receber tudo são milhares de arquivos realmente são mais de 300 modelos além dos programas, bônus e as lives mensais que a gente tem para tirar as dúvidas de vocês então se você gostou do que viu e quer agora sim experimentar você pessoalmente clica ali no link da nossa biografia acesse o site da Storyflix e já faça seu acesso lá e comece a editar hoje mesmo beleza pessoal, já estou lá dentro com mais de mil membros somente te esperando valeu, um abraço